A equipe da Patrulha Rural do 15º BPM, composta pelo Cabo Fialho e os soldados do CINVI, Leiva e Serpa, flagrou este jovem de 19 anos e um adolescente de 17 anos com este tablete de maconha de aproximadamente 1 kg da droga ao abordar os dois nesta moto Honda CG 150 Prata, com placa de mineiros, às margens de uma rodovia federal perto da cidade, por volta das 21 horas e 30 minutos desta sexta-feira. A abordagem aconteceu na BR-364, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Jatai, entre Jatai e Mineiros. Após os policiais terem encontrado o tablete de maconha, o jovem e o adolescente, juntamente com a motocicleta e a maconha, foram encaminhados aqui para o plantão da 14ª DRP. O jovem, identificado como Henrique Gouveia de Almeida, de 19 anos, é natural de Mineiros, onde reside. Já o adolescente, de 17 anos, é natural de Rio Verde, mas também reside em Mineiros, para onde os dois estavam retornando com a droga após terem ido até a cidade de Rio Verde para comprá-la, contou o Cabo Fialho, da Patrulha Rural, ao esclarecer melhor o flagrante. A nossa equipe estava em deslocamento na BR-364, no sentido Mineiros. A gente faz muito patrulhamento naquela área do Posto Estrela da Alva, região. E a uns 20 km da cidade, a gente localizou uma motocicleta, parada às margens da rodovia, com dois indivíduos. No momento que a gente parou a viatura, um dos indivíduos adentrou o mato e dispensou algo. A gente fez a abordagem dos mesmos e não localizamos nada. Aí, no mato, fizemos uma varredura e localizamos um tablet com aproximadamente um quilo de, aparentemente, maconha. A gente trouxe até a DP, a moto, os indivíduos, e está sendo feito o flagrante dos mesmos. Conversando com eles, o que eles alegaram quanto à droga? Segundo eles, é de Mineiros e foram em Rio Verde comprar essa droga lá do indivíduo e eu voltar com ela para ser distribuída na cidade de Mineiros. O fato do rapaz estar usando farda, o uniforme completo do Exército Brasileiro, ele é soldado do Exército ou isso seria apenas um meio de, de certa forma, literalmente falando, trafegar legal na rodovia? Ele não é militar. Ele usa essa farda, segundo ele, de um parente dele. O mesmo usa ela simplesmente para ver se dispersa um pouco a polícia e sai mais livre. Só que dessa vez não deu certo para ele. Ele vai ser enquadrado em dois crimes, mesmo por ter usado essa farda, porque ele não é militar. Usar uma farda da corporação é mais um delito que ele está cometendo. E neste caso, o menor também vai ser indiciado de igual forma? Ele vai ser indiciado agora de coautor do crime. Na delegacia, o adolescente e Henrique confirmaram a compra da droga em Rio Verde, pela qual, segundo informou Henrique, ao dar sua versão à nossa reportagem, eles pagaram a quantia de R$ 800 e, num primeiro momento, Henrique começou a dizer que estava apenas transportando o produto, mas depois acabou confirmando, inclusive, o valor pago pelo tablete de tóxico. Estava transportando só. Ele te chamou para ir até Rio Verde para buscar a droga ou você o convidou? Nós fomos. Os dois juntos? Sim. Quem adquiriu a droga em Rio Verde? Nós dois. Quanto vocês pagaram? R$ 800. Vocês mantevem o contato, o telefone, que já foi só para pegar? Só para pegar, só. Era para vocês mesmo ou estaria buscando para alguém? Para nós, para mim. É a primeira vez que isso acontece ou não? Sim, senhor. Você ficou numa situação difícil agora, pela qual a gente observa. Sim. Você é recruta do exército? Não, senhor. Por que essa farda? Nada. Nunca teve passagem pela polícia? Uma vez. Por causa de quê? Receptação no celular. Aqui mesmo, em Jatai? Mineiros. Você é de Mineiros? Há quanto tempo aqui em Jatai ou vocês retornavam com a droga para Mineiros? Para Mineiros. Para Mineiros. Você mora em Mineiros? Uhum. O adolescente também? Sim. Sim. Foi um susto quando vocês dois foram surpreendidos na moto pela polícia militar, pelos policiais militares? Sim. E a droga era para vocês mesmo? Sim. Você comercializa também lá em Mineiros? Eu só fumo, só anuso. Após ter sido cientificado dos fatos, o delegado da Polícia Civil, doutor Agnaldo Coelho, de plantão no período na sede da 14ª DRP, ao falar de sua deliberação, informou que além da droga, Henrique também incorreu em outro crime por estar utilizando farda do Exército Brasileiro. O delegado esclareceu melhor a autuação dos dois jovens. Bom, esses dois, eles estão sendo enquadrados, o maior, ele está sendo enquadrado no crime, no artigo 33, da lei 11.343, que é o tráfico de drogas, e também no artigo 46 da lei de contravenções penais, que é uso indevido de uniforme. Então, para a nossa surpresa, ele estava utilizando o uniforme do Exército Brasileiro, sem que ele nunca nem teve passagem pelo Exército, nunca serviu o Exército, mas conseguiu esse uniforme e estava utilizando nessa empreitada criminosa deles. Quanto ao menor? O menor também, ele vai responder somente pelo crime de tráfico de drogas, pelo ato infracional, melhor dizendo, pelo ato infracional do artigo 33 também, tráfico de drogas. Eles confessaram, ambos confessaram que a droga era metade de cada um. Então, eles buscaram essa droga em Rio Verde e levariam para comercializar na cidade de Mineiros. Isso causa também a associação para o tráfico ou não chega tanto? Não, né? Na verdade, esse caso, os dois respondem apenas pelo crime do artigo 33, somente tráfico. Os dois estavam praticando o tráfico de drogas. Bom, neste caso, o delegado, quanto ao maior, certamente estará sendo encaminhado à ala da prisão provisória do CIS. Já, quanto ao menor, como vai ficar a vez que nós não temos centro de internação em Jatai? Bom, esse menor nós estaremos instaurando, lavrando um boletim de ocorrência circunstanciado, um BOC, porque não se trata de ato infracional praticado com violência ou grave ameaça. Então, infelizmente, infelizmente eu digo, ele será liberado, será entregue aos responsáveis e responderá por esse ato infracional em liberdade. Após a lavratura do flagrante, Henrique passou pelo exame de corpo de delito e foi encaminhado ao CIS. A moto ficou apreendida no pátio da 14ª DRP, para onde também foi encaminhada pela equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar. A moto ficou apreendida no pátio da 14ª DRP, para onde também foi encaminhada pela equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar.